Alemão, cada dia um passo mais avançado e a luta não para. Era um processo que estava totalmente parado sobre as gavetas, né? Através aí do deputado doutor Eugênio e mais três vereadores do Araguaia. A gente fez todo esse levantamento, onde hoje estamos amparados com mais 300 vereadores de prefeito do Araguaia. E o movimento cada dia cresce, né? Sim. Não só a nível de Araguaia, quanto a nível de Mato Grosso, a nível de Brasil. E cada dia mais acelerado, né? E o deputado doutor Eugênio dando toda a atenção a umas obras tão importantes como essa. E nada melhor dizendo do que ele está aqui em Cuiabá, juntamente com o governador de Mato Grosso, com o cenário político federal e buscando todas as informações aí precisas, tratando a 1058-242 e também da 080. Certo. Se você me permite, Jocasta, vamos ouvir umas palavras então do nosso nobre deputado estadual, doutor Eugênio, que está aí contigo, é isso? Com certeza, vai estar aqui nesse momento, já falando aí para todos os ouvintes da Vida Nova e também para nossos ouvintes da nosso município de Canariana. Alô, doutor Eugênio, muito boa tarde. Seja bem-vindo aí, grande parceiro nosso e nosso ilustre deputado. Olá, Leomão. Muito boa tarde, muito boa tarde a teu público da Rádio Vida Nova. Prazer é meu, Leomão, falar contigo, sempre é uma honra falar com você. Você que é um grande parceiro do mandato do doutor Eugênio, levando aí para a comunidade de Canarana e vizinhanças, né, o trabalho que nós temos feito aqui na Assembleia Legislativa. Então, nós estamos aqui com o vereador Jô Casta, que veio mais uma vez, essa história da pavimentação da BR-158 e da 242, Leomão. Começou no momento em que, no ano passado, cento das pessoas perguntavam para a gente, deputado, e a 158, quando que vai sair esse asfalto? E a gente sempre respondia, Leomão. E era uma responsabilidade do governo federal, que a gente não tinha acesso a essas resoluções, que nos cabia, era como deputado estadual, cobrar dos nossos deputados federais e senadores que eles buscassem essa pavimentação da 158. Mas aconteceu um fato durante, em dezembro do ano passado, o governador Mauro Mendes encaminhou aqui para a Assembleia Legislativa um projeto de lei alemão, onde ele passava um bilhão de reais para a MTPAR, que é uma agência pública do Estado, para aquisição da concessão da BR-163, que liga Cuiabá até Sinop. A Assembleia Legislativa aprovou a colocação de um bilhão de reais fruto de recursos do povo matogrossense para a aquisição de uma concessão de uma BR, que é de responsabilidade do governo federal, a partir desse momento alemão, em que o governador compra uma concessão com o dinheiro do povo matogrossense, ele abriu as portas para que nós também reivindicássemos que a nossa 158 também poderia ser colocada nessa ordem do dia. E dessa forma, na posse do meu segundo mandato, nós reunimos junto com o vereador Sancler, o vereador Jocássio, o vereador Clebinho, lá de Vila Rica, o vereador Arilson, lá de... Então, nós decidimos, então, lançar uma frente ampla, junto com os vereadores, os vereadores da Araguaia, nessa ação conjunta, para que pudéssemos pressionar o governo estadual, o governo federal, para que pudesse realizar, então, essa pagamentação dos 158. Esse trabalho vem feito ao longo desse tempo, com várias reuniões em Brasília, reuniões aqui em Cuiabá, e graças a Deus, na sexta-feira passada, fomos contemplados, com a notícia do governo federal, com o programa de aceleração do crescimento, Tupac 3, onde ele vai injetar aqui, no estado de Mato Grosso, sessenta bilhões de reais, para a pavimentação da BR 158, da 242, e da construção da ferrogrão. Certo. Então, nós ficamos muito felizes com essa, com essa indicação do governo federal alemão. Doutor Eugênio, se o senhor me permite, eu fico aqui, eu estava aqui ouvindo as suas palavras, e também do Jocássio, fiquei aqui pensando comigo, aqui com o Serginho Campos, o que seria da situação nossa aqui, se não tivéssemos pessoas, como o senhor doutor Eugênio, nosso deputado, vereador Jocasta, vereador Sancler, pessoas que estão se doando, estão aí suando a camisa, gastando o taco da bota, como diz o Gaúcho, para buscar recursos, e unir o povo do Araguaia, através das autoridades, para fomentar o nosso desenvolvimento. Ah, eu te agradeço, Alemão, o reconhecimento, por parte, por parte, por parte do Serginho, por parte da, daqueles que ouvem, a, a Rádio Vida Nova, e realmente, a gente, eu fiz questão de trazer, os vereadores, porque veja bem, na hora que a gente sai candidato, a deputado estadual, federal, senador, governador, é atrás dos vereadores, que a gente corre, para eles dar o apoio, para a gente, na busca dos votos. Sim. Mas, quando a gente vai dividir, o, o bônus, de qualquer coisa que chega, os vereadores sempre são deixados de lado. E nós fizemos exatamente o contrário, nós fizemos um movimento, partindo, dos vereadores. E nessa ação, presidida aí, pelo vereador Jocás, essa associação dos vereadores, conseguimos colocar, trezentos vereadores, nesse movimento, e, e todo esse encorpamento aí, desse, dessa, desse grupo de vereadores, fez com que o governo federal, o governo federal, enxergasse, de uma forma muito diferente, esse movimento, e desse credibilidade, necessária, para que pudéssemos se unir com o Renan Filho, que pudéssemos se unir com o Ibama, pudéssemos se unir, com o Meio Ambiente, enfim, com segmentos que travavam, essa, essa DR158. Agora, é, rezar e torcer a Deus aí, continuar na luta, para que, pressionando da mesma palma, não pode dormir, para que, esse recurso, efetivamente, seja disponibilizado, para a pavimentação, dessas duas DRs, e para, para que possamos fazer também, a malha ferroviária, da ferrogrão, ligando o Sinop, até o porto, de Miritituba. Doutor Eugênio, a gente fica, muito lisonjado, com a sua participação, isso enobrece, e também, engrandece, ainda mais, o nosso trabalho jornalístico, pois a população, sempre está aí, naquela expectativa, de ouvir informações, ainda mais, uma informação de primeira mão, partindo da sua pessoa, e também do vereador Jocasta, e com certeza, neste momento, muitas pessoas estão aqui ligadas, e acompanhando, as suas palavras. Muito obrigado, alemão, aproveitando aí, agradecer vocês, todos aí, da Vida Nova, e uma notícia muito bacana aí, na semana passada, nós tivemos, o aporte, de emenda, de emenda, do deputado, do deputado doutor Eugênio, de 600 mil reais. Sim. Sendo 300 mil reais, para aquisição de uma van, e 300 mil reais, para aportar na saúde, aí do município. Que bom. É um valor que já está, na conta da prefeitura, de Canarana, 600 mil reais, já, para ajudar, aí na saúde, do município de Canarana, viu, Leomão? Leomão?